A população tem... o que vai valer na vida não é você, o que você emana para a sociedade, é o que a sociedade enxerga em você. Eu não poderia estar dúbio, não dá para servir a dois senhores, está na Bíblia. Eu não podia ser empresário e político, não dá, para mim não dá isso. Você tem que se definir, porque você... é por questões estratégicas, inclusive. Você não pode estar no meio, trabalhando política e trabalhando empresário, mesmo porque o empresariado da minha parte, eu incido totalmente ligado ao crescimento da cidade itabaiana e de alguma forma isso acaba induzindo as pessoas a perguntar o que é que ele quer da vida. E cara, sinceridade, a população de Itabaiana logo cedo viu. O Edson político, fui forte, disse o que eu pensava e como faria, mas ao mesmo tempo eu entendi. E está lá, acho que é Romano 5, está na Bíblia também que diz, uma autoridade, ela na verdade é a representação de Deus na terra. Ou seja, quem é a autoridade do nosso município? É um prefeito, não é Edson? Edson é um empreendedor, um empresário, um contribuinte. Mas veja só, o grupo político que o senhor fazia parte ou faz parte, liderado por Luciano Bispo, não ficou incomodado de ter o Edson ali durante a campanha e depois da campanha o Edson se dedicar somente às empresas? As pessoas entenderam isso, Edson? Sim, entenderam? Não tenho dúvida disso, tanto é o carinho. E você veja que ainda hoje eu agradeço, fico feliz quando a gente vê nosso nome na inquérito, agradeço a cada um, porque de alguma forma há esse desejo, há essa esperança no povo, e eu acho isso lindo, isso é muito bonito. Mas eu lhe digo o seguinte, só me foco, se um dia eu inclino realmente para o partidarismo, aí você não tem a dúvida, eu vou entrar de cabeça, vou buscar para que eu fui designado. O momento, eu já te falei, o recado lá das eleições é, vai cuidar das tuas empresas, para mim foi bem claro isso, e eu fui. E o Luciano Bispo, aqui meu abraço, Luciano Bispo, um grande parceiro, um grande amigo. Obrigado.